Na hora de declarar os rendimentos, tanto empresários quanto pessoas físicas podem doar uma parte do imposto de renda ao Fundo Municipal de Infância e da Adolescência, o FIA. Até 6% do imposto devido ele pode optar por doar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Fundo da Infância e da Adolescência. Então ele gerencia esse valor. Se ele não fizer essa opção, esse dinheiro vai para o Orçamento Geral da União, vai para Brasília. No ano passado, a Prefeitura conseguiu captar 815 mil reais. Com esse dinheiro, algumas instituições foram beneficiadas. Este ano, a intenção é aumentar a arrecadação. As nossas expectativas é que com essa campanha a gente possa duplicar, triplicar, quadriplicar. Porque muitas pessoas têm imposto a receber ou instituir, mas não têm o conhecimento que possa ser feito. E os contadores para nós são pessoas fundamentais na ajuda e na captação desses recursos. A ONG São Roque, por exemplo, espera receber doações para concluir os projetos sociais que são realizados ali no bairro Fortaleza. Nós temos dois projetos que estão em andamento, esperando os recursos. O contribuinte pode escolher a instituição que vai ser beneficiada. Os projetos estão disponíveis no site da Prefeitura. A pessoa jurídica pode doar até 1% dos rendimentos, Já a pessoa física, até 6%. As doações não trazem nenhum prejuízo. Se hoje todas as que apresentaram os projetos, elas captarem o recurso, nós vamos atender em média 40 mil crianças e adolescentes em Blumenau. A лучше a proteger a vida. Obrigado.